O mal é o seu Deus E quando te encontrar Só quero Faz a vida inteira Pra te amar Onde a vida me levar Eu vou Quero sempre ter você Amor Não importa seja onde for Tudo que você Sente ao me ter Também sigo amor Como você Não importa só o tempo Vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você nota 10 Não tem igual Tu quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô com você Nosso amor é de bis Quando a morre sem raiz Vou mesmo em amar e ser feliz Colôo o Rick Pimenta Essa é pra você Desassombrado Da R.P. do Tentimento Ô música linda Esse é bom Esse é bom Esse é bom Repertório novo Avelcides Onde a vida me levar Eu vou Quero sempre ter você Amor Não importa seja onde for Tudo que você Sente ao me ter Também sigo amor Como você Não importa só o tempo Vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você nota 10 Não tem igual Tu quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô com você Nosso amor é de bis Quando a morre sem raiz Vou mesmo em amar e ser feliz Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu medinho Com o seu medinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente se ela convê Ela só quer encontrar o coração partido Que também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou Do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela Temperar nossa vida ainda mais Sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve Aí ou você venha aqui buscar Te prometo não Te prometo ter nada Não tem sentido Não tem sentido de dar causa Com a comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu medinho Com o seu medinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente se ela convê Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu medinho Com o seu medinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente se ela convê Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve Você quer que eu leve Aí ou você venha aqui buscar Te prometo não Te prometo ter nada Não tem sentido de dar causa Com a comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu medinho Com o seu medinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente se ela convê Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu medinho Com o seu medinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente se ela convê Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você Me embelizque que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meu caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que dá um beijo agora Amém Repertório novo Bora, Felinho Bora, Bola e a Produções Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você Me embelizque que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meu caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhecer meu gosto muito bem Quem mandou conhecer meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhecer meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhecer meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que tal o queijo agora Que tal o queijo agora Quem mandou conhecer meu gosto muito bem Paulo Henrique Paulo Henrique A voz que emociona Tudo bem É necessário essas brigas Pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem Seus contínuos já passam licença Eu direto cheio também Mas fala o nome de alguém Que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa Não quis se aproveitar Quando estava louca Ao invés de te usar Quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra explicar Que é Você é o tipo de mulher Que todo mundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer Me liga quando você quiser É muito louco quando a gente transar Só não me faça esperar Tudo bem É necessário essas brigas Pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem Seus contínuos já passam licença Eu direto cheio também Mas fala o nome de alguém Eu te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa Não quis se aproveitar Quando estava louca Ao invés de te usar Quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra explicar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer Me liga quando você quiser É muito louco quando a gente transar Só não me faça esperar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transar Só não me faça esperar Só não me faça esperar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me der o beijo e sentir o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois num quarto com um rádio bem baixo ao fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Quem não me ama Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato contra o nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me agumei e te comprei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu guardei cada segundo Nós dois num quarto com um rádio bem baixo ao fundo Fazendo serenata pra gente se amar Aquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que tinha mão ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Quem não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato contra o nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que tinha mão ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Quem não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato contra o nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Música nova Repertório novo O nome dele é o Rio O nome dele é o Naldinho E quem gostou Já tá fazendo mais de um mês Eu não sei o que é ganhar Mas nos parecem O que será que aconteceu Pra você agir assim A gente não anda no coração No jogo da boca indecisa É a paixão Se você me deixar Se você me deixar Vai se arrepender Você não vai encontrar Um outro cara que ama tanto você Como eu E se você quiser Que eu volte pra você É só me telefonar Ou mande uma mensagem No meu celular É só me telefonar Ou mande uma mensagem No meu celular A gente não anda no coração O jogo do amor Quem decide É a paixão Se você me deixar Vai se arrepender Você não vai encontrar Um outro cara que ama tanto você Como eu E se você quiser Que eu volte pra você É só me telefonar Ou mande uma mensagem No meu celular É só me telefonar É só me telefonar Ou mande uma mensagem No meu celular Eu apaguei as nossas fotos Do meu celular Proqueio de chip Pra você nunca mais me ligar A casa já está venda E eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro Amigo Amigo Sabe que eu te desejo Que sofra E que chore Que a dor Que eu te supoque Que de saudade Passe a madrugada Acordada Amigo Sabe que eu te desejo Sabe que eu te desejo Que o seu coração Estreveça de paixão Que anda embriagada Com a maquiagem borrada Que dos seus olhos Desce lágrimas Com o bolso de ressaca Com o bolso de ressaca Até a cama e o travesseiro Eu já mandei queimar Desfi de tudo Que um dia eu pudesse lembrar A melhor parte É que já tem outra No seu lugar Mulher bandida Igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe Eu vou saber Está pagando O que você fez comigo Sabe que eu te desejo Que sofra E que chore Que a dor De supoque De saudade Passe a madrugada Acordada Sabe que eu te desejo Que o seu coração Estreveça de paixão Que anda embriagada Com a maquiagem borrada Sabe que eu te desejo Que dos seus olhos descem lágrimas Com o bolso de ressaca Ô, baixão Ô, Naldinho, velho Bora, Jô, de caixão Bora, Henrique Pimenta Bora, mais um Mais um, mais um Paulo Henrique Paulo Henrique A voz que emociona Deixa eu perguntar Vamos namorar A linha só virou Em pedido dentro Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que é ranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que é ranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Minha mão já não tá mais nosso A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A linha só virou Em pedido dentro Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que é ranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que é ranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Estranho 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 Quebra o seu carinho parece que é ranha Quebra o copo na pia Ela chuta o sofá Machuca o dedinho E a gruba é minha Bora Felipe E ela gonca demais Canta vai Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias Quero ouvir vai É isso que eu falo Para os outros Mas você sabe Que o esquema Aqui é outro Como é que é? Só falo isso Para malandro não Canta bem alto Humilde Tá doido Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor E é pavor E é pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor Vai E é pavor Arroja Arroja Oh, paixão Que faz você sofrer daqui Oh, isso aqui é maldina O que usa os homens sem coração Cano Ela queima o arroz Quebra o copo na pia Ela funda o sofá Machuca o dedinho E a roupa é minha E ela Ronca demais Mancha as minhas Camisas Dá até medo De olhar Quando ela tá Daqueles dias Quero ouvir É isso que eu falo Para os outros Mas você sabe Que o esquema Aqui é outro Só falo Só falo isso Eu quero a minha banda Baixinho que eu quero ouvir Humildo me deixando ameaço emocionado Canta aí Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder Que coisa maravilhosa E é pavor E é pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder Isso não é medo de te perder Amor E é pavor Tá doido que eu vou Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder Amor E é pavor É minha Cuido mesmo Só quem gostou Faz barulho Olha onde eu vim parar Mais uma vez O coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com seu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor Eu sinto por você Nada disso Você deve entender O teu jogo Você joga Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor Eu sinto por você Nada disso Você deve entender O teu jogo Você joga Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe Porque você não sabe O sentido de amar Paulo Henrique A voz que emociona Olha onde eu vim parar Mais uma vez O coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com seu desprezo E é com seu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco Que tu vai ver O amor Que eu sinto por você Nada disso Você deve entender O teu jogo Eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Vem o sentido de amar Vem o sentido de amar Ela sumiu Acabou com a minha vida Machucou meu coração E me deixou no beco sem sair E agora quer voltar Depois de tudo que me fez Não adianta se humilhar E já tem outro Ocupando o seu lugar Rapariga Quis acabar com a minha vida Já dei a vontade por cima Não adianta mais se humilhar Rapariga Quis acabar com a minha vida Já dei a vontade por cima Não adianta mais se humilhar Rapariga Eu não adianta mais se humilhar O nome dela é tudo Nos teclados O solo em malvado Eu não adianta mais se humilhar Eu não adianta mais se humilhar Eu não adianta mais se humilhar Rapariga Rapariga Quis acabar com a minha vida Já dei a vontade por cima Não adianta mais se humilhar Rapariga Quis acabar com a minha vida Já dei a vontade por cima Não adianta mais se humilhar Não adianta mais se humilhar Rapariga Quis acabar com a minha vida Quis acabar com a minha vida Quem gostou faz barulho Mais uma música linda Em que eu saí de casa Minha mãe me disse Fimenta Passou a mão em meus cabelos Olha em meus olhos Começou a falar Por onde você for Eu sigo com meus pensamentos Sempre onde Deus estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passeios Sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O fim vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o ritmo quer me contrair E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção Minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria por Sempre ao lado do meu pai Na pequena cidade Ela jamais está aí Ela me disse assim Meu filho Eu acredito que esse mundo inteiro Eu sei que ela nunca compreendeu O meu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce E o fim vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino eu quis me contrair E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção Eu deixei chorando a minha bênção Eu te amo, muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só me desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por que eu não te largo Se faz gostoso e dá põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo gomance com sapateza Sabe por que eu não te largo Se faz gostoso e dá põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo gomance com sapateza Vai me beijar Vai me beijar Pede o passo A gente balançando Que eu te amo, muita gente sabe Já fiz isso em prova de buquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só me desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por que eu não te largo Se faz gostoso e dá põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo gomance com sapateza Sabe por que eu não te largo Se faz gostoso e dá põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo gomance Quero ouvir vocês, vai, vai, vai Vai me beijar Pede o passo A gente balançando Que eu te amo, muita gente sabe Vai me beijar Pede o passo A gente balançando Quarto Vem Vai me beijar A gente balançando Quarto Vai me beijar Pede o passo Sabe por que eu não me deixo Sabe por que eu não me deixo Usou-me esse coração Sabe por que eu não me deixo Sabe por que eu não me deixo E faz você sofrer daqui Ei, fica Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seus neguinhos Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Tão querendo acabar com o nosso lance E agora o que eu vou fazer Se tudo que eu sempre fiz Foi por você Te disseram que me viram até com outra Inventaram toda uma situação Desculpa se te magoei Peço perdão Quem nunca errou de atirar a primeira pedra Pois já sentiu por outra alguém Uma atração Mas o meu amor é seu É seu, meu coração Esquece tudo e vem pra cá Fica comigo Está na hora de acabar com esse castigo Vem me dar o seu calor É você, meu cobertor Ei, fica Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, fica Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Te disseram que me viram até com outra Inventaram toda uma situação Desculpa se te magoei Peço perdão Quem nunca errou Que ia atirar a primeira pedra Pois já sentiu por outra alguém Uma atração Mas o meu amor é seu É seu, meu coração Esquece tudo e vem pra cá Fica comigo Está na hora de acabar com esse castigo Vem me dar o seu calor É você, meu coração É você, meu coração É você, meu coração Ei, fica Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, fica Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, fica Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, fica Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Que linda Mais um nosso CD Com a rica e pimenta de unicação Homem apaixonado Não sente fome Só sente ser Isso aqui machuca demais Não sei se vai dar Seu amor ficou em mim Sei que jamais vai ter fim E não tem outro alguém E não tem outro alguém No seu lugar Isso não vai esconder Só vai aumentar O que eu sinto Quem tá comendo água Canta Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim Alô, Alô, Alê Alô, Alô, Marinha Alô, Dino, meu amor Beijo pra você Alô, Larinha Eu jamais senti Por outro alguém Um amor tão grande assim Que me faz sentir assim É, vem de você Do seu amor Não me faz enlouquecer Pensando em você É seu amor A mulherada que tá apaixonada Canta E longe Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Pra você me entreguei Por você só me machuquei Fiz de tudo pra ter você E o que fiz por você Não valeu Saiba que sempre serei seu Seu, seu eterno apaixonado Valor do motel Advogado das estrelas Bora do Solima Bora do DJ Kajim O DJ Estourador E longe do seu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim E longe Se eu amar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim Essa não é mais do que cair de moto Se é pra beber deitado Que pra você cair Ravel Cedês Paulo Henrique A voz que emociona Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Com isso vem sua timidez Não vou ser tão direto Com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim O sorriso vai olhar pra mim Quero seu irmão Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso Se o resto eu corro atrás Não vou ser tão direto Se o resto eu corro atrás Já imaginei sua reação Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar o sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso Se o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso Se o resto eu corro atrás E eu ser o genro do seu pai Olha onde eu vim parar Mais uma vez Pela pessoa errada Como eu fico imaginar Que no lugar do coração Da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com esse desprezo Que eu vou te esquecer O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo é sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo é sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez o coração Se apaixonou Pela pessoa errada Como eu fui imaginar Que no lugar do coração Que no lugar do coração Da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber Que é com esse desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo é sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo é sem jogar Mas nunca vou ganhar Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Eu quero ouvir vocês Canta, vai O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo é sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo é sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Oh, música Pra passamos ceder ao vivo aqui E humildes E quem gostou faz barulho Paulo Henrique A voz que emociona Queria estar navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando O nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conhecia o amor Só conhecia a vontade Hoje conheci você Que é amor de verdade O teu jeito de sorrir O teu jeito de falar Fico meio perturbado Quando vejo o seu olhar Você que me faz feliz E me faz delirar Aí você quer ver O seu pudim se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não Querendo comigo Pode contar Duvidir da luz Que o sol 제일 é calor Duvidar essa verdade Mas confie em meu amor Mas confie em meu amor Duvidir da luz Que o solñana calor Duvidar essa verdade Mas confie em mim, amor Mas confie em mim, amor Mas confie em mim, amor No mundo do amor Eu tô viajando Contando os segundos que o sol tá acabando Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conhecia o amor Só conhecia a vontade Hoje conheci você Que era amor de verdade O teu jeito de sorrir O teu jeito de falar Fico meio perturbado Quando vejo o seu olhar Você que me faz feliz E me faz delirar Aí você quer ver o seu curtir se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvidir da luz dos olhos Que o sol tenha calor Duvidar até da verdade Mas confie em mim, amor Mas confie em mim, amor Duvidir da luz dos olhos Que o sol tenha calor Duvidar até da verdade Mas confie em mim, amor Mas confie em mim, amor Mas confie em mim, amor Que o sol tenha calor Mas canta comigo, Paulo Henrique Como é que foi me ver morando em outro endereço? E aí? Como é que foi entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro? As coisas sei que não tão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos no espelho As roupas já não tão no mesmo lugar Mas se tente informar Criar um cenário diferente não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos junto Ficou com o carro, com a casa, saudade com tudo E foi fácil, né? Mas ficar sozinha aí como é que é? E tá por tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas a gente Como é que foi me ver morando em outro endereço? E aí? Como é que foi entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro? As coisas sei que não tão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos no espelho As roupas já não estão no mesmo lugar Mas se tente informar Mas se tente informar E aí? 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 Se o destino quiser sim, com a gente eu não vou chorar Deus sabe o que faz, mas sei lá, deixa o tempo passar Mas antes de desligar, confesse Você não me esqueceu e nem adianta negar Encontrei a sua amiga e ela veio me contar Que falo com você, você falou de mim Disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a cobra, não vou me importar Se o destino quiser sim, com a gente eu não vou chorar Deus sabe o que faz, mas sei lá, deixa o tempo passar Mas antes de desligar, confesse Você não me esqueceu e nem adianta negar Encontrei a sua amiga e ela veio me contar Que falo com você, você falou de mim Disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Vamos só ser o juramento do jardim Juntar o meu vidinho com o servidinho E tão fechado, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente espera ponder Ela só quer encontrar o coração guardido E também já tenha sofrido Vou oferecer o dia todo, meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela Temperar a nossa vida ainda mais Ainda mais Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo, não vou te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos só ser o juramento do jardim Juntar o meu vidinho com o seu vidinho E tão fechado, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente espera ponder Vamos só ser o juramento do jardim Juntar o meu vidinho com o seu vidinho E tão fechado, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente espera ponder Conexão estúdio gravando tudo ao vivo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo, não vou te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos só ser o juramento do jardim Juntar o meu vidinho com o seu vidinho E tão fechado, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente espera ponder Vamos só ser o juramento do jardim Paulo Henrique A voz que emociona Mal a gente terminou E você já voltou Outro no meu lugar Achou que tava me traindo E não falou com medo de me machucar Quem é o pior? Passou com o mês sentado em frente a minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo numa mesa de paz Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Mal a gente terminou E você já voltou Outro no meu lugar Achou que tava me traindo E não falou com medo de me machucar E não falou com medo de me machucar Quem é o pior? Passou com o mês sentado em frente a minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo numa mesa de paz Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Tô bebendo, tô chorando Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Essa aqui é uma das músicas mais lindas que já cantei na minha vida Coisa linda Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você visitar frequente Que nem sua tia chata que gritava a gente A saudade da gente Tirando isso Contesto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro só pronto O que faltava lá no carro Já que tem a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Aquela parte onde diz que o amor É fogo e arte sem se ver Como é que tá aí? Se você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, a sua voz tá tão calada Fala alto aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Fala alto aí O livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 é o ending de você Aquela parte onde diz que o amor É fogueado e sem se ver De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, a sua voz tá tão calada Sei que agora deve tá impressionando Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, a sua voz tá tão calada Fala, Alfa, aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Sei que agora deve tá impressionando Os anjos com sua risada Fala, Alfa, aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Que música linda! Que gostou faz barulho! Paulo Henrique A voz que emociona Como é que foi? Me vem morando em outro endereço E aí? E aí? Como é que foi? Entrar no nosso quarto e não senti no cheiro As coisas Sei que não estão do mesmo jeito Os livros na estande A foto no espelho As roupas já não tão no mesmo lugar Nem senti te encontrar Virar um cenário diferente Não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa Saudade com tudo Foi fácil, né? Mas ficar sozinha E como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre? As coisas, as fotos, as roupas e a gente Como é que foi? Me vem morando em outro endereço Como é que foi? Entrar no nosso quarto e não senti no cheiro As coisas Sei que não estão do mesmo jeito Os livros na estande A foto no espelho As roupas já não tão no mesmo lugar Nem senti te encontrar Virar um cenário diferente Não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa Saudade com tudo Foi fácil, né? Mas ficar sozinha E como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre? As coisas, as fotos As roupas, as roupas e a gente As roupas, as roupas e a gente Como é que foi? Me vem morando em outro endereço Seu garçom, por favor Mais um copo de risco Que o som deixa bastinho Eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira tentativa o cara atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono da bodega Pega outra garrava e senta aqui comigo Eu já fiz de tudo Mas eu não consigo Tira da cabeça o que não sai do peito Seu dono da bodega Senta do meu lado, seja meu amigo Tenho seu adeio como seu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Eu tomo jeito Ela me deixou Eu tô na mesa de um barzinho Me sentindo lixo Seu garçom, por favor Traga um copo de risco E o som deixa bastinho Eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira tentativa o cara atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono da bodega Pega outra garrava e senta aqui comigo Eu já fiz de tudo Mas eu não consigo Tira da cabeça o que não sai do peito Seu dono da bodega Senta do meu lado, seja meu amigo Tenho seu adeio como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Seu dono da bodega Pega outra garrava e senta aqui comigo Eu já fiz de tudo Mas eu não consigo Tira da cabeça o que não sai do peito Seu dono da bodega Senta do meu lado, seja meu amigo Tenho seu vazio como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Eu tomo jeito Agora meu parceiro, olha lá o celular Eixo Para isso o planeta Só soco de paixão Quem não tem dinheiro pra tomar Caio viria do Sérgio Quem gostou dá um gritão Tem mais sucesso Amar é consagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que buscar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar E profecia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro celular Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe muita foto na rede não é de verdade Tem casal que se ama demais preserva sua intimidade Eu ainda acredito na bota de prata e na bota de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa sua felicidade É verdade, é verdade Quando a moré não dá pra peixe o barco vira É mentira, é mentira Quando tá na alegria, na diversidade É verdade, é verdade Amar é consagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que buscar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar E profecia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro celular Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe muita foto na rede não é de verdade Tem casal que se ama demais preserva sua intimidade Eu ainda acredito na bota de prata e na bota de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa sua felicidade É verdade, é verdade Quando a moré não dá pra peixe o barco vira É mentira, é mentira Quando tá de uma alegria e na diversidade É verdade, é verdade Quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa sua felicidade É verdade, é verdade Quando a moré não dá pra peixe o barco vira É mentira, é mentira É mentira, é mentira Quando tá de uma alegria e na diversidade É verdade, é verdade Amor é consagrado pra quem sabe amar E essa aqui é a música nova da gente, lançamento Será que vocês já sabem essa aqui, sabem? Homem apaixonado não sente fome, só sente... Cadê as mulheres de motel daqui? As mulheres de motel Ah, como eu queria uma noite com você Lá não sabe nada do que eu faço A gente só se encontra pra fazer amor E não tá nem aí pro que eu sinto E nem lembra daquela noite que passou Eu já conheço bem esse teu jeito Esse olhar manipulador Ilude-se, aproveita e vai embora Mas eu só quero esse amor Mulher de motel, coração infiel De boca em boca, deixando seu mel Você não vale nada É a mais bandida, é a mais safada Eu quero mais Mulher de motel, coração infiel De boca em boca, deixando seu mel Você não vale nada É a mais bandida, é a mais safada Eu quero mais Mulher de motel Eu já conheço bem esse teu jeito Esse olhar manipulador Ilude-se, aproveita e vai embora Mas eu só quero esse amor Mulher de motel, coração infiel De boca em boca, deixando seu mel Você não vale nada É a mais bandida, é a mais safada Eu quero mais Mulher de motel, coração infiel De boca em boca, deixando seu mel Você não vale nada É a mais bandida, é a mais safada Mulher de motel, coração infiel De boca em boca, deixando seu mel Você não vale nada É a mais bandida, é a mais safada Mulher de motel, coração infiel Eu quero mais Mulher de motel, coração infiel Você que é o melhor São Pedro do Brasil Bora Johnny Cachão O Henrique Pimenta, o Felipe Cunha Dourado Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, vai A gente não se veja mais como antes Dividimos a mesma cama só constante Tá chegando o meu limite nessa relação Não fazemos mais amor Não tem alguma obrigação Dá um saco, deixa a confusão Se não terminar agora Nossa história acaba em traição Tá mais que na cara Que viramos amigos Se de falta coragem pode ter certeza Que eu mesmo termino Nosso amor Virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou Nosso amor Virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou Porque solteiro eu ganho mais Dá um saco, essa confusão Se não terminar agora Nossa história acaba em traição Tá mais que na cara Que viramos amigos Se de falta coragem pode ter certeza Que eu mesmo termino Nosso amor Virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou Nosso amor Nosso amor Virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Viver de aparência não dá mais Viver de aparência não dá mais Eleute Arenas Estão esperando Perdoa Dói meu coração Solte pensar Que você pode me esquecer Que o nosso amor pode morrer Ou會 urer Ah, não faz sentido, não faz sentido Tantos casais se divertindo e eu aqui te esperando Vou encontrar outro amor que faça sentido Que faça sentido Conexão Estúdio gravando tudo ao vivo Boralel, boralel, miserável Só pra machucar, viu? Dói meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Que o nosso amor pode morrer Ah, não faz sentido Quem sabe cantar? Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um outro amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um outro amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Alô, municão Desce cachaça pro povo Dono da bodega Pra reequipimento da bora de unicação Quem gostou da... Paulo Henrique A voz me emociona Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós já aprendemos E o orgulho que era tanto Já é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Só já tá dizendo que sim Amor eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando Em cima goei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando Em cima goei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita Se a gente se aceita pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós já aprendemos E o orgulho que era tanto Já é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Só já tá dizendo que sim Amor eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando Em cima goei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando Em cima goei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Eu quero ouvir vocês cantando aqui Eu quero ouvir vocês cantando aqui Conta assim ó Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Da Salvador Esquece Eu nem gosto De calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Bem alto Não é meu doutor É se hoje eu ganhei alta Não sinto mais a falta É se hoje eu ganhei alta Isso aqui é Naldino Oh, paixão Mais uma, mais uma, mais uma E faz você sofrer daqui Mais uma vez, mais uma vez Canta E aquela loucura De mudar Da Salvador Esquece Eu nem gosto De calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Já tá por aí É melhor Quero ouvir, quero ouvir Coração Só vocês, só vocês Coração Aceitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei E funcionou Coração Aceitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei E funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Arrocha assim, vai Arrocha A voz que emociona Sem olhar Sempre está Muito longe Tem um lugar Que se chama Solidão Chego a pensar Que você se esconde Da minha paixão Da minha paixão Sempre há voar Pensamento distante E eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com medo Com medo De contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingi Nada senti Na hora de amar Eu vejo o sol Se afastando do horizonte Eu a você Que se escondeu de mim Não sei porquê O amor que era Tão grande Foi ficando assim Você deve estar Você deve estar Com medo De contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingi Nada senti Na hora de amar Tem medo Tem medo De contar Tem medo De contar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto Quando o encanto Da paixão sumiu O sentimento O sentimento O sentimento Que só meu coração Descobri Você deve estar Com medo Com medo De contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingi Sempre fingi Nada senti Na hora de amar Tem medo Tem medo Cadê o gritão Cadê o gritão De humildes Humildes No meu agrado Sucesso 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 Ô meu amores Que sucesso papai Vem só pra cantar Com seu beijo de coração Canta meus amores Agora que essa hora Vem que eu não vim E olha Cara ela te amava No mundo não existia Alguém melhor que você E você Trocava ela por cachaça Muita parra com os amigos Achava que nunca ia perder Quero ouvir? Agora vem Conheci papo furado Que mudou de verdade Tá morrendo de saudade Passei agora tarde Me mata de orgulho Mil diz Joga a mão pra cima Que eu não vim Canta aí Que eu tô E agora Que eu não vim Tem medo Que eu não vim O corpo que era cedo Eu tô usando E a cama que você dormia Eu tô todo dia acordando E agora A boca que era se maguejando O corpo que era cedo Eu tô usando E a cama que você dormia Eu tô todo dia acordando E agora Eu tô com paixão Eu tô com paixão Eu tô com paixão Só sofre de paixão Que no pendeiro vai tomar cachaça Maltrata Mas não mata Mas o bondido Eu quero que vim alto Vai E olha Cara, ela te amava No mundo não existia Alguém melhor que você E você Trocava ela por cachaça Muita parra com os amigos Achava que nunca ia perder Canta, vai Agora vem Com esse papo furado Que mudou de verdade Tá bom, ganho de saudade Minha banda baixiu Que eu quero ouvir O meu diz Joga assim Pro lado Pro outro Canta aí E agora A cama que você dormia Eu tô todo dia acordando E agora chora malandro A boca que era sua Eu tô beijando O corpo que era sempre Eu tô usando E a cama que você dormia Eu tô todo dia acordando E agora chora Sofre daí Que eu canto aqui Vamos ver esse coração E agora Henrique Pimenta Júlio Cássio Alô, paixão Os empresários de luxo E agora Quem gostou Faz barulho Nesses versos tão sem gás Me revela Meu amor Pra você Quero contar O meu sofrer E a minha dor Sou bem igual A um sabia Que quando canto É só tristeza Desde o lugar onde está Nessa pior Nessa pior Canta em gemo De verdade Cada doar Representa uma saudade Eu nasci Eu nasci naquela sede No lanchinho Beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua Pascarãs Quando chega A madrugada Lá no mar Da passarada Principia Um barulhão Nessa viola Canta em gemo De verdade Canta doada Representam a saudade Lá no mar Lá no mar Tudo é triste Desde o jeito de falar Pois no jeca Quando canto Dá vontade de chorar E o choro Que vai caindo Devagar Vai se sumindo Como as águas Vão pro mar E o choro Que vai caindo Devagar Vai se sumindo Como as águas Vão pro mar De humildes Alô meu parceiro Lucas Almeida Mais um Mais um Do meu CD Canal História Do Ceará LF A praça Polícia Militar Pela presença Muito obrigado Eu estou Em um milho Desvir Que ela vi Que ela vi A receola Cintou Fiquei no rádio Que tocava Uma canção De amor Fechei os olhos E senti presente O meu amor Momentos lindos Que diante De um final Não podemos evitar Por isso eu te liguei Avisa pra essa mulher Se ela não voltar A minha vida Agora se resume Em um bar Vou me afogar No álcool Pra dela não lembrar Senhor vai me ajudar Ela não pede Um programa Se que está no ar Avisa pra essa mulher Vou me afogar No álcool Só pra não lembrar Solta a voz de cantor Quero ouvir Quero ouvir Amigo louco Tô liguei pra te dizer Fala aí no ar Eu não sei viver sem ela Assumo que eu medo Só por causa dela Coloque aquela música Que fala de amor E ofereça ela Em nome do seu amor Se ela não voltar Eu sei que vou viver Ficou por sempre Cheio o coração do meu A luz do seu amor Fiquei no rádio Que tocava uma canção de amor Cheio os olhos Cheio os olhos e senti Momentos lindos Que diante de um final Que não podemos evitar Por isso eu te liguei Avisa pra essa mulher Se ela não voltar A minha vida agora Se resume em um bar Vou me afogar no álcool Pra dela não lembrar Solta a voz de canta Vai, solta a voz de canta Vai, solta a voz de canta Vai, solta a voz de canta Alô Alô E não é você viver sem ela Assumo que eu bebo Só por causa dela Coloque aquela música Que fala de amor E ofereça ela Em nome do seu amor Se ela não voltar Eu sei que vou viver E como sempre Cheio o coração do meu Isso aqui é Naldirão Rios Incesso do nosso CD E é como? Não soube sem coração Sofre daí que nós canta daqui Vai, solta o rato Vai, não mata E quem gostou Faz barulho Será que tem alguém Nessa mala aí? Outra Se eu não posso ter Fica imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, 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 ah Nem ficar sentado e esperando Bem alto, quero ouvir vocês Bem alto, bem alto, bem alto E vai levar a minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar Ouvi falar Que vai se mudar Daqui Eu não sou bem Será que cabe Eu nessa mala E também Conexão estúdio Imaginar Imaginar Quem vai se mudar daqui? Eu não sou bem, será que cabe eu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que cabe eu nessa mala aí também? Oh, humilde do meu sonho Rique, Pimenta, Juni, Caccio Tô no violão, bolinha no violão Oi, oh, paixão Agora meu parceiro, Juni Belo Desplorado do cantor Quem gostou faz barulho, humilde Eu quero ver todo mundo cantando pra ficar gostoso Eu não sou bem, será que cabe eu nessa mala aí Me mata de orgulho, humilde Eu não sou bem, será que cabe eu nessa mala aí também? Todo mundo vai, todo mundo vai Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Procaba o seu nome pra esconder Quem tá comendo água? Coloca a latinha pra cima Coloca a garrafa pra cima Pro lado e pro outro Canto humilde Sua cara maquiada Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa na cama E quanto mais bandida Sofre daí que nós canta daqui Eu sabia Quando a isma é demais o santo desconfia Eu sabia Disse que ia nobre ser do que grande mentira E eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentias sobre os seus encontros casual Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome Canta bem alto que eu quero provar pro Brasil Porque nós escolhemos humilde Pra gravar nosso CD ao vivo Canta bem alto que eu quero provar pro Brasil Era boa na cama E quanto mais bandida E tinha lá As mulheres bandidas jogam a mão pra cima e dá um glico Oh, paixão E essa é nossa Juro eu não sabia Que seria inesquecível Se do seu lado Tudo se torna Chora não, bebê Até mesmo a chuva molha no deserto Mesmo estando longe Me sinto tão perto Que o vento forte Me leve até você Foi bem mais que sorte Te conhecer Te conhecendo dia a dia Só os apaixonados cantando comigo Como é que é? E te dizer Tudo o que queria Canta aí, vai, vai! Que ainda Coisa linda Que ainda tenho Você nos meus planos Que ainda eu Que ainda te quero Por toda a vida Eu sempre te espero Espero por você Espero por você Canta assim, ó Que o vento forte Me leve até você Foi bem mais que sorte Te conhecer Te conhecendo dia a dia Canta assim, vai! E te dizer Mais uma vez Bem alto Que eu quero ouvir Só vocês humildes Que ainda Que ainda Canta Que ainda tenho Tá lindo demais Que ainda Eu Que ainda Por toda a vida Eu sempre Te espero Que ainda Eu Que ainda Te amo Que ainda Tenho Você nos meus planos Que ainda Eu Que ainda Te quero Por toda a vida Eu sempre Te espero Espero por você Espero por você Por você Por você Por você